Olá! Neste vídeo você vai aprender a fazer um cartão camisa em origami para o dia dos pais. Você vai precisar de uma folha de papel A4 colorida. Dobrar a folha ao meio. Dobre as duas laterais até o meio. Vire, dobre mais ou menos dois centímetros. Vire, dobre essas pontas até o meio. Não tem uma medida certa. Observe como faço. Dobre essas pontas para fora. Aqui também não tem uma medida certa. Dobre este lado para cima até encaixar nestas abas. Vinque bem as dobras. A dobradura da camisa está pronta. Agora, você vai precisar de dois quadrados de 10 por 10 centímetros. Com um quadrado, vamos fazer a gravata. Observe como eu faço as dobras. Dobrar mais ou menos dois centímetros para baixo e depois um pouquinho para cima. Vamos lá. Vamos lá. Amém. A gravata está pronta. Agora está na hora de colorir a gravata. Passar cola e colar na camisa. Você pode fazer um bolsinho e colar na camisa. No outro quadrado escreveu uma bonita mensagem para o seu pai. Colar a mensagem na parte de dentro da camisa. E está pronto o seu cartão camisa para o dia dos pais. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se neste canal e deixe o seu like. Muito obrigada pelo seu apoio.